Música Fala galera da Game Hall, no vídeo de hoje iremos te falar 5 curiosidades sobre God of War Pessoal, já fazem 12 anos que o primeiro jogo da saga foi lançado, pois é, pouco mais de uma década Então, nada mais justo que falar um pouco mais sobre essa franquia tão consagrada que é God of War Que está na ativa até hoje sem parar Então, já se acomoda aí e vamos começar Kratos Azul Você sabia que as famosas listras de Kratos inicialmente seriam azuis? Isso mudou quando David Jeff, o criador do Kratos, publicou em seu blog oficial a arte conceitual de Kratos E não demorou muito para um fã perceber que o espartano estava semelhante a um bárbaro de Diablo 3, com as listras azuis Então, a equipe decidiu que a próxima cor ideal seria a vermelha, que por sinal caiu muito bem no personagem E cá entre nós ficou bem melhor, vai Renda-se Kratos Este easter egg pode ser executado no templo do oráculo fazendo o seguinte Vá até ao lado esquerdo do templo, próximo a um baú, e use o save do jogo Depois, vá até o coveiro, procure um monte de areia mais alto que tiver e aperte R2 Para finalizar, atravesse a ponte voltando, onde há dois pilares de fogo Aí é só ficar entre eles e apertar o R2 como mostra no vídeo Lembrando que isso é no primeiro jogo, tá galera? Crossover A fama de Kratos fez ele ser chamado para várias participações em outros jogos A que mais marcou, obviamente, foi em Mortal Kombat 9 Onde é possível executar desde os golpes mais clássicos aos mais recentes Fazendo fatalities incríveis O espartano também teve participações menores em Shovel Knight, Hot Shots, Golf, Soul Calibur, Broken Destiny, Playstations, All-Star Battle Royale e até Modernation Hacer Kratos e Johnny Bravo Pera, como assim? Eles já fizeram um crossover? Calma, deixa eu explicar Aqui no Brasil, ambos os personagens foram dublados por Ricardo Juarez, que fez um ótimo trabalho como Kratos E provavelmente seu trabalho terá continuidade no novo God of War que está para lançar O melhor do Playstation 2 God of War é considerado por várias revistas importantes como um dos melhores títulos de Playstation 2 De todos os tempos Vocês tem noção do peso dessa conquista? Bom, não dá para discordar ou achar estranho Afinal, todos sabemos da imensa qualidade dos jogos da franquia Até mesmo os de PSP ganharam uma atenção especial pela desenvolvedora Então, nada mais justo E essas foram as 5 curiosidades sobre God of War Sabe de mais alguma? Comenta aqui embaixo Um grande abraço a todos E até a próxima E até a próxima